Música Ave Maria Sagrada Cheia de graça de vida Ave Maria Sagrada Cheia de graça de vida Coração de alto que vida Uma doença elevada Coração de alto que vida Uma doença elevada Nossa Senhora é convosco Bendita sois dois carinhas Nasceu vós e no dia Parei o triu de tosco Eis as mulheres bendita Bendita o fruto e a luz No vosso ventre, Jesus Amor de graça infinita Nossa Senhora das flores Virgem mãe, se for um bocado Nossa Senhora, Virgem mãe, se for um bocado Tocar e cantar o fado 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 Lugar e por nós, pecadores Nenhum fadista tem sorte, Vigai por nós, Virgem Mãe. Nenhum fadista tem sorte, Vigai por nós, Virgem Mãe. Agora, Sempre também, Na hora da nossa morte. Agora e sempre também, Na hora da nossa morte.